SANTOS Com palmas ao Senhor Quem quer a glória Traz a arca Quem quer o fogo Traz o sacrifício Quem quer a vida Que suba a cruz E deseje o favor do rei Toca na ponta do altar Quem mais poderia Atinizar E buscar seu sonho De uma vez Soce-se ao chão Senta sua mão E toque no altar Tu alcançarás O favor do rei Toque no altar Tu alcançarás O favor do rei Toque no altar Quem quer esforçar Quem quer esforçar Que licenço Quem quer curar Roca no manto Quem quer honrar O favor do rei E deseje o favor do rei Soca na ponta do altar Quem mais poderia Quem quer esforçar Quem quer esforçar E senta a tua mão E toque no altar Tu alcançarás O favor do rei Toque no altar Tu alcançarás O favor do rei Toque no altar Vamos pra segunda parte Quem quer resposta? Quem quer resposta? Quem quer licenço? Quem quer a cura? Torque no mal Quem quer a honra? Que rasgue! Que deseje o favor do rei Toca na ponta do altar Quem mais poderia Te livrar E mudar a sorte De uma vez Não se espiação E senta a tua mão E toque no altar Tu alcançarás O favor do rei Toque no altar Tu alcançarás O favor do rei Toque no altar Quem mais poderia Queria me livrar Me livrar Em mudar a sorte De uma vez De uma vez Toque o rei ao chão Estenda a minha mão E toque no altar Eu alcançarás Eu alcançarei O favor do rei Toque no rei Toque no rei Toque no altar Toque no altar Volto no altar Oh, Senhor, queremos tocar essa noite, Pai Abra, Senhor, nossos olhos Para que possamos ver